Homenagens, eu vi que o Leozinho ZS, ele tava na aldeia esses dias, né, mano? Caralho, mano, que cara surreal, mano. Cara, a energia dele mostra, né? Você tem que ver ele fazendo música mesmo, tipo... Eu vi já, mano, trombei ele no estúdio, piquei assim. Que bagulho louco, mano. Aí o Lan falou, ei, BMO, não sei o que, ó o Leozinho aí. Aí piquei o Leozinho e falou, caralho, BMO, curto pra caralho. Eu falei, cê é louco, mano, eu sou seu fã, viado. Sou seu fã, já vi ele fazendo música, viado, em papo de menos de cinco minutos. Ele desenrolando um letrão, viado. Ele cria as melodias e fica botando no gravador, e depois vai criando a letra, mano. É incrível, velho. E depois que eu vim pra São Paulo, por incrível que pareça, mano, eu piquei... Piquei, eu tô numa empresa, tá ligado? E aí eu me conectei muito com o funk, mano. Total, mano, vi isso. Muito, muito com o funk, tá ligado, mano? Conheci vários artistas do funk que me abraçou mesmo, tá ligado? Quem, quem? Quer deixar um salve? Cita aí, o Yacht. Yacht me deu uma abraçada monstra, tá ligado? Já passei vários dias lá nele. O Lan também, já passei vários dias no Lan. Deu uma abraçada monstra. E piquei vários, mano, mano. Do funk eu conheci muita gente mesmo aqui, mano. Pô, muito da hora, mano. Muito da hora, mano. Pô, e teve umas brisas, mano, que você foi preso no hotel junto com o Fiot, né? Conta aí, mano. É sério isso? Quer explicar essas ideias? Puta, mano. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia disso, não. O Marcos dos Anjos soltou meio que um clickbait, tá ligado, mano? Porque ele soltou na capa logo, presos. Hã? E piquei quando ele soltou isso. Acho que foi esse vídeo mesmo que eu vi. Quando ele soltou isso, o Fiot tava no avião, não recebendo mensagem de ninguém. Então a Bela, a mulher do Fiot, tá me mandando umas mensagens. Piquei, meu Deus, o que que aconteceu? E o print do Marcos dos vídeos, mano. Até explicar, tá ligado? Mais uma, né? Mais uma. Mas aí, vou contar a fita. Eu, como sou de menor, acho que ela tá falando no começo do vídeo. Dá uns belazinhos pra subir em hotel, nas evoadas, esses bagulhos, tá ligado? Pode crer. Aí, piquei, esse dia o Fiot colou em Brasília. E aí, Bemi, ó, cola no hotel, vamos resenhar, vai ter show depois. Eu, lógico, mano, sai louco, sou fãzão do Fiot. Bumbum Tantão, Marcos Tórico, que, mano, eu acho que vai demorar pelo menos cinco anos pra alguém fazer. Ah, até mais, né? Até mais, né? É. E aí, piquei, mano, colei, pá. Gravamos lá uns bagunhos, vídeos de prévia. E nós tava marolando uns no hotel já, tá ligado, mano? Só que, piquei, nós subindo e descendo toda hora. Aí, no dia seguinte, eu colei também. E na hora de entrar, o mano falou, peraí. Quinze, dezesseis anos você tem, não sei o quê. De menor não entra no bagulho, pá. Aí, eu e o Fiot tentando desenrolar lá com os manos, tá ligado? O Fiot pegou e falou, Bemi, ó, entra no elevador e sobe, mano. Não sei o quê. Ah, os caras tá aí de perreco com nós. Me deu a marra. Ah, tá ligado, né, mano? Cê é louco. Não, mas vai dar ruim, não. Nós ia pra trampar, eu tava com o meu produtor executivo, que nós tinha um papel, tá ligado? Pra mim entrar nesses bagulho de hotel. Sim. Minha mãe dá uma assinada, tá ligado? É, tem uma autorização, né, mano? Se eu não me engano, é um ou dois meses. E aí, pique, nós subiu, chamei o tatuador, nós ficou mandando uns lá, tatuando. Mó cheirão de marola no quarto, mano. Viado, passa uns 40 minutos. Tinha um bagulho de incêndio lá? Cês faz o quê? Bota a toalha? Ah, nós passa umas fitas, eu boto a sacola. É? Sempre. E aí, pique, assim, quando nós olhou pra baixo, o carro da polícia se viu, mano. Não era militar, não era... Pior ainda. Pó, era civil, viado. Então, porque assim, acho que os manos é mais investigação, esses bagulhos. Aí, meu produtor executivo, mano, na época o Bang, ele já desceu rapidão pra tentar desenrolar, pá, mas nós já sabia que ele ia subir com as polícia, tá ligado, mano? Puta que pariu. As polícia já subiu lá, mano. As polícia até que foi da hora, tá ligado? De início, só a policial que não foi. Os caras foram da hora, olhou pra minha cara assim... Ixi, esse menino tá chapado. O pai tava chinesinho. O BMA chegou, uai, tranquilo. Aí, não sei o que, pegou... E essa bag aí, não sei o que? Não falou bag, né? Essa pochete, algum bagulho assim, ah, estilo, tá ligado, né, senhor? Aí, pique assim, pique assim, pá. Os caras, tipo assim, já tinham acabado tudo, tá ligado? Nós tavam sem BO, aí o policial achou um de chavador, mano. Achou um de chavador e pique assim, já começou a pesar mais a ombra, tá ligado, mano? Começou a meio que gritar no bagulho e pá, não sei o que. Só que aí, resumo, resumo da história toda. Nós não foi preso, eu fui impedido de subir no hotel e mesmo sendo impedido, nós deixou o carro trovando som lá e ainda gravamos um clipe na frente do hotel. E eu ainda fiz um story. Cara, esse cara é debochado. Qualite hotel, pior hotel que tem. Não venham nesse hotel. Bando de cuzão. Passei a visão, mano, você é louco, fiquei putão esse dia. E gravaram o clipe ainda? Gravaram o clipe, né, na frente do hotel ainda, tirando esse cara. E o maluco lá que fez o clickbait, você foi cobrar ele alguma coisa? Ah, nada. Nós estávamos na sintonia já, eu queria que o bagulho saia esse já, tá ligado? Mas não desse jeitão, né, mano? Você é louco. É foda, às vezes alguém da família... Já foi. Já foi, né, mano? Já foi. Brizou erradão também. Eu acho que já foi, já foi. A rapaziada é foda, né, mano? A rapaziada cancela e passa um tempinho, esquece os bagulho que o cara fez.